Salve rapaziada, estamos aí, mais um vídeo, e mano, acompanha aí que vai estar demais. Vamos direto para a corrida e março. Olha as bichudas aí, olha. O Rubinho vai passar na ninjinha do Giovanni aí. É, rapaziada, estamos aí na entrada, na cabeceira da pista aqui, olha. Estamos aí na cabeceira de pista, mostrar um pouco das maturas largadas daqui a pouco aqui, olha. E mano, enxerga o final da reta. Olha aí. Isso é louco, cara. Olha, olha, olha. Olha a fila, rapaziada. Está rolando a fininha. Está a vergar. Vamos lá. Olha que agora vem o Douglas Henriquez O Douglas Henriquez vai ser liberado aí Mas não é hora, mas não é hora Mas não é hora, mas não é hora Mas não é hora Volta 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 Vamo Vai na esquerda, olha ele que é Vamo Vamo 4 kanske Vamo Vamos lá, o Rio de sete escaros do Tentos, dez dois, dos quatrocentos e dois, aqui será a esquerda. Rapaziada, estamos aprendendo a fazer esse vídeo aqui. Aprendendo a fazer o vídeo, eu nunca tinha ouvido, então é bem diferente pra mim, ideal se tivesse um drone mano, e alguém pra me ajudar a filmar lá no... barulho Aplausos Nos 201 metros, 10,6 Nos 402 Fechou em cima 17 Aplausos 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 Vamos embora Jovani. Tá no porão do bagulho Pai Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Se molhar o macacão vai pra 47, olha lá em cima Olha o Jefferson... Esse novo é demais, véi! Que que é? Parabéns, liderança! Oceana Rua Oceana Rua Oceana Rua Certei que as 4 horas Vai ser o passeio pra vocês verem Fazer um pulo legalizado E aí Esse redão, quase 300 km por hora É os guris É os guris, meu patrão Passa 1.97 na pista da esquerda, 1.48 na pista da direita 2.47 na esquerda nos 402 metros, 180 na direita Olha lá em cima, 2.91 na pista da esquerda 2.48 na pista da esquerda 2.48 na pista da esquerda 2.48 na pista da esquerda Aí, Javanão, velho Olha a passada Esperada aqui, acima de 360 km por hora 2.48 Já viu o Neto, acho E aí Você tem um preto Não tem mais Então, não tem mais 107 km, mas nenhuma abaixo de 200 km Agora o nosso parceiro Land aí O chapéu Eita Vai, vai Está 230 km Vai só você, vai só você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eeeeeee 2,32, papai Não é fácil E essa aqui, rapaziada, é a T-Cross da Discord Tross é tudo que dá feitão Tem que ver o ronco dessa porra Vamos lá E está no banheiro Tadinho O vila O que é Tchoso Próximo É ruim o pneu Fedeu o pneu Tchau A hora que você passa aqui, o papel vai te derrubar. É pau na dúvida, você viu? O papel vai te derrubar. O papel vai te derrubar, o papel vai te derrubar. O papel vai te derrubar, o papel vai te derrubar. O papel vai te derrubar, o papel vai te derrubar. O papel vai te derrubar. O papel vai te derrubar, o papel vai te derrubar. O papel vai te derrubar, o papel vai te derrubar. O papel vai te derrubar, o papel vai te derrubar. 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 Vamos lá. 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 Agora o HP 4 do Guzinho aí vai andar 1,98, 1,98 é número bom de velocidade 239, da esquerda nos 402 A maior melhor loja de performance do Brasil e também LN Fortes Alô Miquete, alô LN Fortes Largou Paraná, 20-0194 de geração E o Marcelo vai estar passando juntos por hora nos 22 metros E eu quero agradecer a todo mundo